Oi pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Eu sou a Bárbara e eu sou o Joaquim. E o navio MSC Civil estará mais uma vez no Brasil para a temporada de cruzeiros 2024-2025 e nós vamos te contar todos os detalhes desse cruzeiro. Mas antes de continuarmos, curtam esse vídeo e se inscrevam aqui no canal para vocês não perderem nenhuma informação de cruzeiros e viagens em geral. 3 navios da MSC, talvez 4, estarão no Brasil para a temporada de verão que vai de novembro de 2024 até abril de 2025. E são eles o Grandiosa, o Civil, o Orquestra e talvez o Harmonia. O MSC Civil é o segundo maior e o segundo mais novo navio de toda a temporada. O primeiro é o Grandiosa e tem vídeo aqui no canal sobre ele. e vamos deixar um card aqui para vocês assistirem logo em seguida. Mas voltando para o MSC Civil, vamos conhecer um pouco mais do navio e saber quais serão os roteiros. O Civil é um navio da companhia MSC, a terceira maior companhia de cruzeiros do mundo. A MSC foi fundada na década de 70 em Nápoles, na Itália, mas suas atividades com cruzeiros começaram apenas no final da década de 80. Sua sigla significa Mediterranean Shipping Company, ou Companhia de Navegação do Mediterrâneo. O MSC Civil foi inaugurado em 2018 e é o segundo dos quatro navios da classe Seaside. Nós viajamos recentemente no irmão dele, o MSC Seashore, e amamos. Tem diversos vídeos no canal sobre o Seashore, então não deixe de assistir após esse vídeo. O Civil possui mais de 323 metros de comprimento, 41 metros de largura e 74 metros de altura. O navio tem 20 andares e 2.026 cabines. Sua capacidade é de 5.079 hóspedes e 1.413 tripulantes. Cada andar homenageia um mar ou oceano. E o projeto valoriza as áreas externas, tornando o navio ideal para climas mais quentes ao disponibilizar mais espaços ao ar livre e aproximar mais ainda os hóspedes do mar. Inclusive, há um calçadão que dá uma volta completa ao redor do navio, possibilitando uma ótima vista do mar, que é a tradução da palavra civil para o português. O Civil tem 4 piscinas e 13 banheiras de hidromassagem. A maior piscina é a Panorama Pool, com mais de 2.500 metros quadrados de superfície e 550 cadeiras para relaxar e pegar um bronzeado. Outra piscina é a Sunset Beach Pool, que fica na popa, a parte traseira do navio, e tem uma vista incrível do rastro do navio em alto mar. O navio possui ainda a piscina Jungle Pool, que tem uma cobertura que pode ser aberta ou fechada, conforme a necessidade. E bem no alto tem o incrível parque aquático Forest Aquaventura Park, com canhões de água, um playground aquático e quatro toboáguas. O interior é sofisticado. O atrio central ocupa quatro andares e tem elevadores com vista panorâmica, além das famosas escadas com cristais Swarovski. Então, é um excelente local para tirar fotos e curtir algumas apresentações e eventos. Próximo ao atrio fica a Galeria e a Piazza, com diversas lojas Dutch Free e serviços próprios do cruzeiro. Para as crianças e os adolescentes, há atividades específicas e um espaço próprio projetado em parceria com a Lego e a Chico. Ali, tem ambientes dedicados a cada faixa etária, começando com os bebês, abaixo de três anos, e terminando com os adolescentes de 15 a 17 anos. O Civil também tem o Teatro Odeon, com 934 lugares, para acomodar os hóspedes em atividades durante o dia e nas apresentações de espetáculos ao estilo Broadway, à noite. Esse é o principal teatro e as atividades de show são gratuitas. O navio também tem dois lounges para eventos exclusivos e conferências, o Raven Lounge e o Seaside Lounge. E não para por aí! O navio ainda possui um luxuoso spa, o MSC Aurea Spa, que oferece massagens, tratamentos termais e serviços de salão de beleza pagos à parte. A academia do navio, a MSC Gym by TechnoGym, é bem equipada com esteiras, bicicletas ergométricas e equipamentos de musculação. Uma outra grande área de lazer e entretenimento inclui um cassino, um salão de jogos com diversos brinquedos, simuladores de realidade virtual e de corrida de Fórmula 1 e cinema. Quanto à gastronomia, o MSC Civil possui 10 restaurantes. Desses, o valor da reserva já inclui as refeições nos dois restaurantes principais, o Golden Sand e o Silver Dolphin. E também nos dois bufês, o Marketplace e o Ocean Point, que ficam abertos quase 24 horas por dia e têm comidas variadas. O navio ainda possui 16 lounges e bares espalhados internamente e externamente, cada um com uma característica específica de decoração e cardápio. Por fim, o navio tem padrões avançados de eficiência energética e tecnologia sustentável para minimizar a emissão de polvoentes. É realmente um navio incrível! Comente aí se você já viajou no Civil ou se vai viajar nele nessa próxima temporada. Para a temporada do Verão Brasileiro, o Civil fará 10 diferentes roteiros de 3 a 7 noites entre os meses de novembro de 2024 e abril de 2025. Os embarques acontecerão apenas em Santos. Os roteiros para o Nordeste incluirão paradas em Salvador, Ilhéus e no Rio de Janeiro. Já os roteiros internacionais incluirão paradas em Camboriú, Montevideo, no Uruguai e Buenos Aires, na Argentina. E ele também fará mini cruzeiros passando por Ilha Grande e Búzios. Os preços dos cruzeiros variam muito, partindo de R$ 2.203,00 por pessoa e dependem do itinerário escolhido da data do cruzeiro e do tipo de cabine. Fique atento às tarifas promocionais Super Bingo e às promoções de cashback ou crédito a bordo e de crianças grátis. Agora, em meados de 2024, o MSC Civil está fazendo a temporada do verão europeu navegando pelo mar Mediterrâneo. Mas, a partir de 19 de outubro, o navio atravessará o Oceano Atlântico para chegar ao Brasil no começo de novembro. Os embarques acontecerão em Barcelona, na Espanha, em Cannes, na França e em Gênova e Tivitavec, na Itália. E os desembarques serão em Salvador, no Rio de Janeiro e em Santos. Serão nove roteiros diferentes, com duração entre 16 e 20 noites de travessia. O Civil será o primeiro de todos os navios a fazer a travessia da Europa para o Brasil, partindo de Barcelona, na Espanha, no dia 19 de outubro. Seu roteiro ainda incluirá Cannes, na França, Gênova e Tivitavec, na Itália, Palma de Mallorca, na Espanha, Casablanca, no Marrocos e Santa Cruz de Tenerife, nas Ilhas Canárias. E após cruzar o Atlântico, chegará ao Brasil passando em Salvador, Ilhéus, Rio de Janeiro e Santos, finalizando a travessia no dia 8 de novembro. E se você já está de olho na travessia do Civil do Brasil para a Europa em 2025, então poderá escolher entre nove roteiros diferentes, com duração entre 12 e 19 noites. As travessias acontecerão a partir de 18 de abril de 2025, com embarques em Santos, no Rio de Janeiro e em Maceió. E os desembarques serão em Barcelona, na Espanha, em Marsella, na França e em Gênova e em Tivitavec, na Itália. O roteiro completo começará no dia 18 de abril, quando o MSC Civil partirá de Santos, passando ainda pelo Rio de Janeiro e Maceió. Após cruzar o oceano, passará em Las Palmas, nas Ilhas Canárias, em Alicante, em Palma de Mallorca, em Barcelona, na Espanha, em Marsella, na França e em Gênova e Tivitavec, na Itália, finalizando a travessia no dia 7 de maio. E esse foi o vídeo sobre o navio MSC Civil. Espero que tenham gostado e conta aí pra gente nos comentários se vocês já conhecem esse navio, se já estiveram nele ou se vocês pretendem conhecer. Isso, e se vocês já assistiram o nosso vídeo sobre as travessias da Europa para o Brasil 2024-2025, vocês já estão sabendo que nós vamos fazer a travessia no MSC Civil. Então, estamos super empolgados pra conhecê-lo. Continue nos acompanhando pra mais informações sobre cruzeiros e viagens em geral. E é isso, até o próximo vídeo! E é isso, até o próximo vídeo!